Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos. Papo, Copa do Mundo, Copa do Catar, segunda rodada, último jogo da segunda rodada, pelo grupo H, o último grupo, tivemos o clássico mundial, Portugal e Uruguai. Grandes nomes de ambos os lados, jogadores novos de ambos lados, estratégias pouco diferentes de um lado e de outro, porém, um detalhe na minha avaliação fez a diferença a favor de Portugal. E vão falar, ah, o detalhe é o Cristiano Ronaldo. Não, não é o Cristiano Ronaldo o detalhe para mim. Ah, foi o Fernandes que arrebentou. O Fernandes faz parte desse detalhe que eu vou comentar e dizer o porquê que eu achei justa a vitória de Portugal por 2x0 em cima do Uruguai. Então, Portugal 2, Uruguai 0. Portugal, igualmente a Brasil e França, já está classificado para as oitavas de final. Agora depende da última rodada aí para ver se vai ficar em primeiro, a tendência aqui fica em primeiro, também como a tendência aqui Brasil e França também fica em primeiro nos seis grupos. Com isso, Portugal e Brasil não vão se enfrentar numa oitava de final porque o grupo de Portugal enfrenta o grupo do Brasil. Então, o Brasil pega o segundo colocado do grupo de Portugal e Portugal, sendo o primeiro, vai pegar o segundo colocado do grupo do Brasil que ainda não tem definição. O Brasil pode pegar o grupo de Portugal, próprio Uruguai, Gana ou Coreia do Sul. Portugal pode pegar Sérvia, Suíça, Camarões. Então, poderemos ter Brasil e Portugal pegando dois times africanos, um pegando Camarões e o outro Gana. Então, muita coisa pode acontecer. Tem várias probabilidades na próxima rodada, que é a terceira rodada, a última rodada e a gente vai saber se se confunde as oitavas de final. Então, Portugal venceu e já se classificou. E o Uruguai? Bom, o Uruguai depende dele. Mas o Uruguai depende também de um detalhe que Portugal teve, que o Uruguai tem, mas ainda não utilizou de forma correta. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Ezequiel Magalhães e acompanhou aí o jogo Portugal e Uruguai. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é 022992254512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que é o nome do Live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Ezequiel Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que se fronte, que está do lado do compartilhar. Então, vamos lá, cara. A classificação do grupo é a seguinte. Portugal, já classificado, com seis pontos. Porque já é classificado, porque o terceiro colocado só tem um ponto. Só vai chegar a quatro. Já está classificado. Mas está em primeiro lugar? Matematicamente, ainda não. Mesmo que Portugal perca, para perder a primeira posição, Gana vai ter que ganhar o seu jogo e tirar uma diferença de gols. Então, é por isso que ainda não está definida a primeira colocação. O próximo jogo é Portugal e Coreia do Sul. E o outro jogo é Gana e Uruguai. Bom, Portugal ganhando da Coreia do Sul. Basta o Uruguai ganhar de Gana. E aí ele vai a quatro pontos. O Uruguai está nas oitavas de final. Então, o Uruguai depende de duas situações. Primeiro, ganhar o jogo. Ganhar de Gana. E a segunda, é a Coreia do Sul não ganhar de Portugal. Simples assim. Se acontecer isso, que tem muita chance de acontecer, que a Coreia do Sul não ganha de Portugal, basta o Uruguai ganhar de Gana. Quando a gente fala basta, não é que vai ser fácil. Não vai ser fácil ganhar de Gana. Mas, o Uruguai tem condições. Desde que o seu treinador escale um Uruguai com um pouco mais de vontade de querer fazer gol. Com um pouco mais de qualidade para querer fazer gol. Hoje, por exemplo, o Cavani correu igual um louco, mas não recebeu uma bola. O Cavani não recebeu uma bola. Mas, no segundo tempo, quando estava perdendo, ele bota os caras com mais habilidades, principalmente o Arrascaeta, que é o único jogador do Uruguai com mentalidade de meio-campista. O restante tem até qualidade, mas vai um pouquinho mais com força. Você ter o Valverde, o Arrascaeta no meio de campo, para você poder distribuir melhor essas bolas. Tem um cara de velocidade pelo lado. pelo lado, você ter um centroavante, que seja o Cavani ou o Soares, você equilibra mais o jogo. Agora, você não tendo isso, você vai mais na força. O ataque fica limitado a um cara pelo lado, tentando fazer a jogada, o centroavante, esperando que caia alguma coisa do céu, porque ele não recebe a bola. Diferentemente de Portugal. Se você pegar Portugal, você vai ver os jogadores de meio-campo, todos eles com qualidade de defender, mas também de criar jogadas. Então, o ponto que eu falei no início desse vídeo é o meio de campo. O meio de campo de Portugal marca e cria, dá condições aos atacantes. De Uruguai, não. De Uruguai, acaba isolando o atacante. Mal comparando, tivemos uma seleção brasileira em determinado momento que crucificaram muito o centroavante, mas o centroavante não recebia uma bola. O centroavante não recebia uma bola. Porra, bicho. Aí também fica complicado. Ah, o atacante. Porra, bicho. Mas se o time não não conseguir municiar o atacante, porra, complicado. Complicado. Então, é... É bem difícil. Então, o jogo, cara. Vamos lá. Se você pegar aqui os números do jogo, pô, foi muito parelho. O jogo foi muito parelho. Você vai pegar aqui chutes, o Uruguai chutou três em direção ao gol, Portugal também chutou três em direção ao gol. Portugal teve mais posse de bola? Teve. Por quê? Por causa do meio de campo. Simples assim. Não precisa nem exagerar muito. Por causa do meio de campo. O meio de campo, era o meio de campo que marcava, mas tinha qualidade pra sair jogando, pra tocar a bola. O Uruguai fazia muita força, marcava, mas na hora de criar, tinha um cara só que não conseguia criar. Tentava jogar pelas pontas. Além do mais, o Uruguai jogou com três zagueiros. Jogou com alas pra tentar colocar uma pressão maior pelos lados do campo. Porra, só que precisava de mais criação. Aí você tira a criação do meio e tenta colocar pelos lados. Perdeu o meio de campo. Perdeu o meio de campo. Então, Portugal acabou tendo mais posse de bola. Mas o jogo foi mais, foi bem parelho no primeiro tempo. Jogo bem equilibrado. Tanto Portugal quanto Uruguai conseguiram no primeiro tempo ter momentos de domínio do jogo. Mas terminou o primeiro tempo 0x0. Vai pro segundo tempo, Portugal começa mais em cima. Começa querendo mais, se movimentando mais. com mais vontade pro gol. E acaba tendo um cruzamento. Chano Ronaldo se antecipa, acaba não tocando a bola. Uns acharam que tocou, outros que não tocou, mas a Habitat disse que não tocou. Portugal faz 1x0. Era injusto? Não. O jogo era bem parelho. Mas Portugal no segundo tempo tinha começado melhor. e como eu falei, o meio de campo com mais qualidade pra trabalhar a bola facilita você fazer as viradas de jogo. Não fica limitado jogar só pelos lados do campo. E o meio de campo ser simplesmente um local pra se passar a bola. E não tem que ser. O meio de campo tem que ser um local onde você cria as coisas. Até porque tem uma visão panorâmica dos dois lados. Teve mudanças. Uruguai tomou gol. Teve mudanças. Nessas mudanças o Uruguai melhorou. Melhorou muito. Por quê? Porque botou jogador no meio de campo. Uruguai melhorou muito. Portugal caiu, ficou muito atrás. Ficou nas cordas. Uruguai bombardeou Portugal. Teve pelo menos umas três ou quatro chances de fazer gol. Teve bola na trave. Teve bola passando raspando. Teve, acho que entrou cara a cara com o goleiro. Deu um toquinho, mas foi pouco. Pegou errado na bola. Ou seja, depois que o Uruguai toma o gol que vai pra cima, que troca e vai pra cima, o Uruguai não empatou por detalhe, irmão. o Uruguai não empatou por detalhe. Bola na trave, cara a cara com o goleiro, faltou ali. Não é que falte qualidade da Rascaeta. A gente sabe que ele tem muita qualidade, mas ele colocou fraco a bola. Chances teve com o Suárez, ou seja, só aí eu falei umas três. Bola na trave com o Suárez, a Rascaeta. Poderia ter empatado. Seria justo pelo volume de jogo que o Uruguai colocou. E Portugal, a impressão que dava é que estava esperando era só pra tomar o gol. Aí o treinador português muda, tira três, coloca três, tira Cristiano Ronaldo, tira fulano, tira Belcano, bota mais três. Portugal parece que pega mais fôlego, volta a tocar a bola, volta a segurar a bola mais um pouco no meio de campo e acontece o pênalti. Bom, o analista de arbitragem, né, da emissora da qual eu vi o jogo, de cara disse, não foi pênalti porque foi mão de apoio. Eu já falei, vou repetir, todo mundo que acompanha meu canal vê. Esse negócio de mão de apoio não pode ser fixo. a bola bateu na mão de apoio, não a pênalti. Não pode ser assim. Depende de como seja. Depende de como seja. E o analista de arbitragem, da emissora da qual eu assisti, na minha opinião, ele falou uma grande de uma cagada. Vamos lá. pra mim, mão de apoio é quando a mão já tá no chão. Enquanto a mão não tiver no chão, pra mim não é apoio. E ele já logo falou, não foi pênalti. E na imagem você vê que o jogador do Uruguai, ele tá com a mão aberta na bola. e a mão dele não tá no chão. Pra mim, pênalti bem marcado. O cara ia entrar cara a cara com o goleiro. O cara jogou entre as pernas do zagueiro. Porra. Ia ser completamente injusto se não desse o pênalti. Então esse papo é a mão de apoio. Mão de apoio se a mão tiver no chão. Se não tiver no chão, não é a mão de apoio. Ah, mas ele tá caindo com a mão pra se apoiar. Mas ainda não tá apoiado. Minha opinião. Então pra mim, pênalti bem marcado. O Bruno Fernandes bateu. É, Bruno Fernandes bateu. E fez o segundo gol do Portugal decretando a vitória de um jogo bem parelho aonde Portugal teve as suas chances e fez aonde o Uruguai teve as suas chances. Uma foi falta de sorte que bateu na praia e outra por um pouco mais de capricho também dos jogadores tanto a Rascaeta contra o Suárez. O Suárez tava mais apertado. A Rascaeta não. A Rascaeta errou mesmo o toque na bola. Conseguiram. Contou também com a falha do Varela que é a lateral do Flamengo. Ele não olhou a linha de marcação no primeiro gol do Portugal. Ele não olhou ele deu ele deu uma moscada era pra ele acompanhar a linha e sair da grande área. Ele acabou ficando dando condições para o gol. Então cara Portugal aproveitou um melhor e venceu a partida. Então justo o resultado Portugal 2 Uruguai 0. Um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau.